Boa! Olha aí! Boa! Que vitória! Pesando mais de 8 mil inscritos! É de mais de 8 mil! Mais de 8 mil?! Isso deve ser um engano! Esse aparelho deve estar quebrado! Não se preocupe! Porque eu ainda não usei o Kaioken! Joga muito bem de bazuca! Conosco! Absurdo! Bom! Ele não está em call aqui comigo galera! Mas! Fala galerinha do Youtube! Quem está falando é o Jodokestrongzi! E galera! No vídeo de hoje! Eu estou trazendo aqui para vocês mais um episódio da nossa série de Battlelands Royale! E na nossa série de hoje que eu falei para vocês que eu ia estar jogando! É a série onde eu vou estar jogando com Pro Players que eu considero no Battlelands Royale! Bom! Acho que todos vocês já conhecem! O absurdo! Ele tem mais de 8 mil inscritos! Calma! Toma! Nossa! Que casal! Toma! Toma! Só juntou! Então o cara ali! Derrubei um! Ja foi! Eu apoio os dois! Boa aquilo! avenço! Ed conclusion! O caderno! Olha! Nジχ13 totally vaccine! Eu ia fazer um vídeo específico com ela, mas eu não aguentei e eu resolvi estar atrás nesse vídeo. Ah, o cara driblou. Ah, mano, o cara driblou de novo. Toma, já foi. Olha isso aqui também, ó. Toma 25. Toma 25. Toma 25, que ele finalizou. Não, eu peguei aqui de novo. Galera, eu tô muito feliz. Eu, mano, eu farmei muito. Eu farmei a noite inteira pra conseguir esses passos envenenados. É muito bonito mesmo. Morre logo, velho. Boa, tá aí um. Boa, moleque. Absurdo, derrubou outro. Tem um BD aqui. Eita, esse cara aqui. Ah, o cara tá todo largado. Toma. Ai, pegou na liga, né? Ai, que maliga. Derrubei. Ah, mano. Morre. Boa, finalizou. Ah, o absurdo que derrubou. Não, o absurdo. Os passos dele também. O passo dele é... Boa, caiu. Vou botar o meu general aqui. Faltam uns 5 equipes. Bom, eu acho que não apareceu a mensagem. Pode estar solo também, né? Não preste atenção. Vamos estar subindo aqui. Nossa, eu tô com uma bala, galera. Oh, olha o droga. A gente tem que pegar o droga. Ih, eu tenho que fazer o droga. Eu tenho que pegar o droga. Toma. Nossa, já foi o droga. Caiu o BD também ali. Olha, aquele cara de bazuca. Deixa eu estar com a luz da néxia, que eu preciso de arma. Boa, vamos estar pegando a arma aqui. E ele pegou a bazuca. Útimo, galera. Agora o droga que invocou o super saque. E morreu. Ai. Ai, sai, mazuqueiro. Vai só matar ele, a gente ganha. Ai, sai louco. Porra, meu empilho, ó. Caraca, você é doido, amor. Doigelinho, a doida. Vamos lá pra próxima partida, galera. Galera, e outra partida aqui. Agora ele resolveu cair aqui no lugar que eu gosto, mec. Eita. No lugar que eu caio muito. Ele tá com paraquedas da doigelina. A doigelina. E ele tá com a arma também. Foi por isso que ele esperou um pouquinho. Ele pegou a doida. Vou pegar a card de novo, mano. Cê é louco. 9 kills de card. Nossa, amizade. Eu te carreguei, véi. Que isso, que isso. Queira falar, não. Mas eu te carreguei, ó. Daquela giradinha. Opa, piora a casa própria. Tem os caras ali, ó. Tem os caras ali, ó. Ah, dois bot. Toma. Toma, 25. Toma. Toma. Ó, amizade, vai finalizar. Toma. Ih, tive que roubar, tive que roubar. Pode ficar com os dois, pode ficar com os dois. Vou tá pegando esse aqui de cima. Nossa, tem um artrópia ali em cima. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mano. Nossa, imagina os dois de bazuca, meu irmão. Caraca, não ia dar pra ninguém. Nossa, eu não lembro com o que que eu fiz isso. Ai, tem uns caras ali. Roubei kill. Toma. Ai. Ah, não foi. Ó, cara, tá me negando. Eu nem doeu. Ih, caiu já, meu amigo. Ele vai, ele vai agendurar o amigo. Ah, o amigo dele é esse aqui. Toma. Ah, caramba. Ah, ele vai terminar. Boa. Vamos ver aqui. Quer me negar? Me negar, me negar, me negar. Pega o me negar. Tá, ele não quer me negar, ele quer continuar de 12. Vou tá... Deu? Ah, é verdade, tô com um pouquinho de vida mesmo. Será que ele vai pegar sniper? Ele não quer pegar sniper. Ah, ele vai pro mato também. Eu vou tá pegando sniper. Três killzinhos aqui de lance. Toma ali, pra ficar esperto. Tem outro de cima dele. Não tá... Não tá camperando aqui. Deixa eu ver as missões. Causar dano e curar com kit de vida. Ah, curar não vai dar, porque o tempo... Putz, vai dar nove horas e já vai trocar a missão. Ah, errei. Toma. Toma. O cara é todo lagado, mano. Finalizou os dois. Boa, boa. Valeu, valeu, valeu. Vou tá pegando esse escarro, porque... O mato é melhor. Nossa, fica... Eita, bro. Ih, que é isso? Mexendo com a minha dúvida, mexendo com a minha dúvida. Agabundo. Sai daqui, velho. Vai, meu filho. Do outro lado, do outro lado. Já tomou a 13. Ah, o cara fugiu. Nossa. O cara conseguiu me dar dois tiros, velho. Malandro. Tá, vou ficar aqui. Tô com 26 balas, não vou arriscar. Já foram quatro. Ai, outra aqui. Toma. Ai. Boa, boa, boa. Haber mito BR. Nossa, mano, eu achei um monte de, sei lá... Falando absurdo, absurdo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, vai pegar, vai pegar? Vai lá, obrigado. Vou pegar, vou pegar. Já sei tudo ontem, mano. Saiu o quê? Eu fiquei, acho que uma hora e meia farmando. Vou pegar uma skin, que eu vou mostrar pra vocês depois, no outro vídeo. E também, pra pegar esses passos, mano. Nossa, a minha primeira skin com passos. É muito bonito. Eu também ganhei no baú depois, cinco do passos. Opa, finalizou. Que tiro lindo, mano. Que tiro lindo. Parabéns, mano. Esse cara é pro, não é à toa. Porque ele é bem reconhecido, mano. Galera, na terceira partida do vídeo, tô caindo aqui na mansão agora. Não tá descansando, tomando banho de piscina, jogando tênis. Que, mano? Matar player. Opa, é demorado pra caramba. Deixa eu tá pegando esse escudo. Tem nada ali na mansão, mano. Que incrível, velho. Nossa, caí num lugar muito ruim. Abrir pontos... Nossa, acabou de mudar, né? Abrir pontos de suprimentos e aterrissar no navio. Ah, tá de boa. Caraca, ele... Tu vai pegar a sniper ali. Eu vou tá pegando esse cara. Deixa eu ver aqui. Nossa, galera, sério. Numa partida... É... Eu não tô babando o ovo de ninguém. Mas, mano. Eu vejo uma dojelinha. Eu já acho que é ele. Mas eu olho o cara atirando e falo, não. Não é ele. Não é possível. Aí eu mato. Foi um absurdo. Putz. Mano, eu queria que fosse assim comigo. Só que com a Astrid, mano. Eu vou ficar repetindo todo... Todo episódio. Ah, eu quero a Astrid. A Astrid, mano. É a que eu menos ganho... No... Tem um cara lá em cima? É a que eu menos ganho nos baús. Não aparece evento pra mim. O que aparece é no dia que eu não joguei. Mano, eu quero muito a Astrid. Principalmente a Astrid negra, mano. Pensa numa skin bonita. E eu quero ela desde a primeira temporada. Ou seja, já são seis temporadas sem ela. Que sofrimento, galera. Poxa, ele vai trocar por uma doze. Deixa eu tá pegando aqui... As fichas. Dar a bala pra ele. Aí, agora eu já posso participar de dois eventos. Apesar do que os eventos... Que mudaram agora há pouco. Não tá tão bom, mano. Beleza? Ninguém aqui. Não sei se eu vou entrar no mato. Ele tá de doze. Então vamos entrar no mato. Posso me aqui um só? Que isso, mano? Não tá entrando aqui? Opa! Opa, opa! Não tá fazendo uma armadilha pra galera? Quem chegar aqui, ó... Eita! Ih, meu amigo! Que isso, que isso? Você, você! Você e seu... Ai, puta! Meu Deus, esse cara me sentou. Meu Deus do céu. Vai, abissu! Pega a barruca! E foi eu daqui, pai. Quase tudo. Tchau, amiguinho. Tchau, amiguinho. Não, não assiste a play. Vamos ver se ele vai ganhar. Pegou a quase... POMBA! Bomba Segundo, segundo Boa moleque Terceira vitória do vídeo aqui Agora não carregou Parabéns, agora estamos aqui Vamos para a última partida E galera aqui na última partida do vídeo Vamos estar aqui na base aérea Vou estar entrando nessa casinha aqui Nossa, tem que fazer essas missões que mudaram agora Deixa eu estar pegando essa escara aqui Entra cá a escara Nossa, eu quero aquele martelo Aquele martelo é a melhor Acho que é a melhor arma Mais bonita Que tem das mili-wapens Falando nisso galera As mili-wapens são nível 3, certo? Quer que eu pegue? Não, pode pegar Ficou descarto Deixa eu ver a safe, tá meio longe Mano, foi um sofrimento Pra ter ela nível 2 E pra tá conseguindo esse espaço Tá explicando Eu tava guardando Dinheiro pra poder tá comprando a Astrid, certo? Porque a Astrid é uma carta Dez cartas lendárias São duas mil Eu tava com mil Só que eu vi que apareceu na loja ela E ela tava mais perto de ser upada Pro nível Nível 2 Aí eu decidi gastar o dinheiro Não, porque eu vi assim, né? Não tava aparecendo os passos Aí eu pensei assim Acho que tem que upar Pra poder tá... O cara bugou, mano Onde é o cara bugar? Olha a treta aqui em cima Já foi um Vai o outro, vai o outro Já foi também Ó o amigo dele lá em cima Vai ter que ir Vai ter que ir Foi Que isso? Eu matei 4, via Tô pegando esses coisas aqui Caraca, 29 balas Aí né, eu gastei tudo Eu fiquei com peso na consciência, né? Fiquei gastar tudo nela Eu queria a Astrid Mas eu vou estar em luta ainda Mas só nos eventos, eu acho Vou estar economizando aí Pra estar upando ela também No nível 3 Pra eu poder estar desbloqueando Já a melhor Aí quando eu for upar a... A Astrid Eu já vou ter Entendeu? Eu vou estar desbloqueando tudo E ele quer ir no Air Drop Pra pegar a bazuca É, eu te conheço, maluco Aí, mano No dia do evento Que foi sexta-feira Se eu não me engano Teve um evento lá Top 3 Nossa, bazuca 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 Sai da bazuca Sai da bazuca Sai da bazuca Pega, 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 pega Ih, eu vou precisar de bala, amiguinho Desculpa aí Tô com pouca bala 17 balas Aí, mano Eu fiquei da 7 e meia Até as 8 e... Até as... Estourado 8 e 50 No último segundo Eu consegui Aí eu tenho Oxe, o cara bugado ali O cara esqueceu de... De largar o... O... Tacu, a bazuca da minha Calma aí Calma aí Calma aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que deslegante Que deslegante Derrubei Lança a bazuca ali Lança a bazuca Lança a bazuca Toma Ixi O cara bugou Toma Nossa, que vale o caralho Ai, ai Vem aí Agora eu tenho que sair Vem aí, me aí, né Calma, calma Tem outro drop ali embaixo Boa Boa Que vitória Tem que terminar de bazuca, né Explosivos Explosivos, galera E galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Pra mais vídeos com esse pessoal aí Nossa, 4 de XP Pra passar de nível Pior que nem estão me importando muito Não se esqueça de se inscrever Se você é novo no canal Deixe seu like Comente aí suas ideias E... Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau